Esse homem do espírito da caverna, uma reconstrução do crânio dele, ele foi encontrado junto com uma série de um lençol por cima, um cobertor por cima, feito realmente com algum aparelho para fazer testes, não sei se dá para parecer, foi impressionante, porque esse aí, toda essa túnica que ele tem, foi datada, e depois do reajuste do ano passado, de carbono 14, essa túnica está datada faz 11.600 anos, ninguém esperaria, realmente, quem encontrou essa túnica e esse esqueleto, acharam que era de faz 500, 700 anos, mas depois foi, a datação foi marcada em 10.000 antes de Cristo, e quando o reajuste do ano passado, bateu certinho, 11.500, 11.600 anos. Você está falando em reajuste? Sim. A medida pelo carbono está sendo contestada? Não, na verdade é assim, a datação de carbono 14 está sendo comparada com outros tipos de datação, porque quanto mais longe, mais imprecisa, então acontece que tem outros sistemas de datação, por exemplo, dendrochronologia, que é medir os anéis das árvores. Essa aí é mais rigorosa, não é? Ou não? Não, na verdade é que todas elas têm que ter coerência, a medida de datação de carbono 14 com a medida de dendrochronologia. Essa é da árvore, você mete porque fica, a árvore é formada como um rocambole, né? Desculpa a imagem, mas para quem gosta de rocambole, cada vez que eu vejo um tronco cortado daquele, belo rocambole. E tem outros elementos de datação como a estratigrafia, a medida dos estratos, a medida de termoluminescência, que é para as anforas e o tipo de utensílios que se utilizavam para cozinhar as pessoas antigas. Todas essas medidas têm que ser coerentes. E para bater bem, eles, no ano passado, todas as medidas que estavam no ano 10.000, passaram para 11.600. E para nossa surpresa, muitas coisas aconteceram no ano 11.600. Desde a extinção dos grandes mamíferos da América do Norte, do Pleistoceno, até... Olha, na América do Norte, todos esses animais extintos estão cobertos por uma camada preta, chamada Black Mat, de algas. Debaixo dessa camada, existem animais e restos de armas, utensílios humanos. Animais e humanos foram extintos. E a datação de carbono 14, dessa camada preta, que cobre uma certa profundidade, logicamente que já tiveram outras camadas de terra por cima, a datação é 11.600. Agora, Platão não chega a citar, a falar nominalmente do nível cultural dessa região, ou fala? Sim, ele falava que era uma região avançada, um nível cultural avançado. Avançado, mas assim, por exemplo, não tinha... Porque devia já haver um mercado entre as regiões. Sim, sim. Não tem nada que dissessem, oh, isso aqui era da Atlântida. Olha, na verdade... Não se encontrou nada ainda assim, né? Olha, na verdade é que eu tenho algumas suspeitas de alguns utensílios, alguns objetos que podiam ser da Atlântida. Por quê? Porque na Europa e nas Américas, tinham objetos que eram usados nos dois continentes muito parecidos. Por exemplo, o dinheiro na Europa dessa época, e nas Américas dessa época, era a concha espondilus. Não era ouro, até a civilização inca continuava utilizando como objetos de intercâmbio, moedas de intercâmbio. Com a concha. Uma concha laranja muito bonita, que só é encontrada a grandes profundidades. A pessoa tem que mergulhar, assegurar muito a respiração. Era a concha, não era a concha? Não era. Era a concha, a concha, o órgão sexual, não era? No espanhol, não. No espanhol era a concha mesmo. Na Argentina, a concha é outra coisa, um órgão sexual mesmo. Mas na Espanha, não. Mas não era isso. Isso também podia ser usado como mercadoria de troca. Olha, eu tenho duas conchas aqui. Olha, olha a concha espondilus aí, muito bonita, tem uma série de pontas, não? E era usada como dinheiro. E era usada, até a época dos incas, dos aztecas, era usada. De fato, quando chegaram os espanhóis, os índios, eles entregaram para os espanhóis ouro, mas para eles ouro não era importante. Eles usavam a concha. O importante era a concha. O ouro era para algo sagrado, era para os rituais sagrados deles, mas não era para intercâmbio. Eles usavam a concha espondilus. Aliás, tem um espanhol que fez uma... Quer dizer, estou falando do cortês, porque o que eu acho que, primeiro, o seguinte, que os conquistadores acabaram com a civilização azteca, que hoje, na época em que aconteceu, que era o Japão medieval, o Japão medieval era mais atrasado do que a civilização azteca. Com certeza. Quer dizer, se não houvesse a chamada colonização, os conquistadores não tivessem chegado, provavelmente, hoje, estariam vendendo, teria fábricas de televisão no Yucatán, o México, seria um grande país industrial. Sim, claro. Isso era muito avançado. O que, para mim, a coisa mais violenta foi o que aconteceu com o Pizarro, que pegou o Atahualpa, no meio de um desfile, enche isso aqui de ouro que eu solto, mas não solto. Então, era um tema interessante para você ver como uma civilização como, por exemplo, a Atlântida, podia ter ouro, como o filósofo grego Platão falava, mas não significava isso que fosse tão avançado, porque os incas tinham muito ouro, por exemplo, o imperador da Atahualpa tinha muito ouro e não tinha escrita. É verdade. Não tinha escrita. Então, assim, é muito surpreendente, porque as pessoas se surpreendem. Mas como que a civilização da Atlântida podia ter alguns templos cobertos de ouro? Não está esquisito, no Coricancha, em Cusco, um templo dos incas que estava coberto de ouro por dentro. Então, os espanhóis derreteram todo o ouro e pagaram, os aztecas, os incas, desculpa, pagaram o resgate do imperador Atahualpa com o ouro do Coricancha que não adiantou porque morreu. Cortaram a cabeça dele. Cortaram a cabeça do imperador Atahualpa. Ficava difícil ele sobreviver. É verdade. Agora, Francisco, para terminar o nosso papo, você pesquisou o nome das Antilhas. Sim. Como é que é isso? Então, nós temos nesse território, retangular que vimos, muitas coincidências. À direita temos as Ilhas Antilhas. Antilha, na Antigüedade, tinha a ver com a palavra Atlântida. O próprio Aristóteles mencionava Antilha ao invés de Atlântida. No norte desse território estão os índios taínos. Os índios taínos falavam que os ancestrais deles tinham morrido, morto, desculpa, morto, afundados por um dilúvio que formou o mar do Caribe. Então, isso é um dado antropológico dos índios taínos. E o curioso é que se fala, por exemplo, na religião dos incas, fala-se em dilúvio. Sim. E também na Bíblia fala-se em dilúvio. Em regiões diferentes. Sim. Será que houve realmente uma chuva assim tão... Eu acho assim. Devastadora, na mesma época, em várias regiões. O que aconteceu foi o seguinte. A bacia do Caribe estava seca, como mostram algumas datações de estalactitas, que estão em cavernas submersas embaixo do Caribe. E não tem coral da época da Atlântida dentro da bacia do Caribe, só por fora. Então, o dado do coral, da ausência de coral dessa época, nessa região, é muito significativo. Então, o que aconteceu? Por fora da região, o mar foi aumentando de nível até ultrapassar as montanhas, que são nesse retângulo. Quando ultrapassou as montanhas, toda essa água escoou dentro dessa bacia. E aí, são 5 mil quilômetros, desculpa, 5 mil metros quase de descida dessa água. O fato de essa imensa cachoeira que se formou, talvez pulverizou uma parte da água que foi parar em desertos, por exemplo, em forma de nuvem, no deserto de Uyuni. Você conhece que tem um deserto em Bolívia, perto de Tijuana, que é o deserto de sal de Uyuni. Como esse sal se formou? Sorprendentemente, nesse deserto de sal, tem corais marinhos. Tem uma ilha de coral marinho, sorprendentemente, datada no ano 11.600. Isso no deserto? No deserto. Deixa eu mostrar o seu livro. No topo das montanhas. Sim, tudo bem. Francisco J.R., de que que é J.R.? Na verdade, aqui, na Espanha, me chamam Javier Ropero. Mas aqui me chamam de Francisco Pelais. Então, deixe... Paco Pelais. Paco Pelais, pode ser. Francisco Javier Ropero Pelais. Muito obrigado pela sua presença. Está aqui o livro. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.